Olá seguidores, mas você não é um seguidor? Para assistir esse vídeo, basta clicar num símbolo logo aqui abaixo, um símbolo como esse. Hoje, nós somos uma sociedade secreta que estuda os grandes mistérios da culinária. E hoje, nós vamos desvendar o mistério escondido por trás do escondidinho. Vocês estão preparados para as consequências de saberem toda a verdade? Então, solta a vinheta, fogo! Não adianta colocar o seu disquinho para rodar do lado ao contrário. Porque essa receita você só vai aprender aqui, nesse canal. Aqui, nesse episódio. Os segredos ocultos de um legítimo escondidinho. Só que, é claro, a minha versão dessa história. Trocando o aipim pela batata baroa e a carne seca por uma deliciosa costela. Eu vou começar selando a nossa costela, antes de passar ela para a panela de pressão. Então, aqui eu tenho uma frigideira já bem quentinha, que eu vou colocar um fiozinho de azeite. E agora eu vou selar a costela. Eu temperei ela com um pouquinho de alho e umas folhas de louro, para já ir pegando o gosto. E agora, na frigideira mesmo, eu vou colocar o sal. Enquanto eu termino de dourar a costela, eu vou começar a aquecer a panela de pressão, para fazer o refogado. Depois que ela estiver douradinha, ela passa para dentro da panela de pressão. Vou colocar um fiozinho de azeite. E aqui eu tenho uma cebola média picada. Quatro dentes de alho. Agora que a cebola e o alho estão douradinhos, eu vou começar a passar a costela selada para dentro da panela de pressão. E aqui, automaticamente, eu já vou colocando a outra. Então, aqui eu já tenho o meu último pedaço de costela selado. E eu vou passar ele para dentro da panela de pressão com os outros. Nossa, tá pesado! Agora que começa a alquimia misteriosa dos temperos. Eu estou usando aqui quatro tomates sem sementes, com pele. Estou usando meio pimentão amarelo e meio pimentão vermelho. Quatro folhinhas de louro. E um raminho de alecrim desidratado, que eu desidratei o alecrim aqui da minha horta. Mas você pode usar o alecrim que você compra no mercado, que vai fazer o mesmo efeito. Um pouco de pimenta caiena. Alho em pó. Cominho em pó. A receita completa você vai encontrar aqui, na descrição do nosso vídeo. E, ó, não esquece de se inscrever, hein? Conspiração aqui, pesada. Eu vou colocar a metade da salsinha e a metade do coentro. O restante vai entrar no final do cozimento. Assim como o sal. Esse molhinho que fica agarradinho no fundo é o que dá o sabor. Fundinho de panela. Agora eu vou cobrir a nossa costela, que já tá temperada, com meio litro de água. Mexidinha. Pelo menos 40 minutos na pressão. A nossa costela já tá na panela de pressão. E aqui eu tenho as minhas batatas baroas. Eu fiz um purezinho. Cozinhei a batata, amassei com um garfo. E ela tá neutra aqui, sem sal, sem nada. Na hora de montar o escondidinho, eu vou temperar o purê de batata baroa. Tirando a pressão aqui da panela. Uau! Uau! Gente, ó. Desculpa aí, tá? Ossinho soltando. Perfeito. Agora é hora de desfiar a costela. Então, ela tá super molinha. Com dois garfos, você pode fazer isso, ó. Separa toda a carne. Se tiver um pedaço muito duro de gordura, você pode tirar ele fora, porque não é agradável. Pronto. Já temos aqui a costela desfiada. Vocês lembram que eu botei só um pouquinho de sal na hora da salagem. Então agora eu vou acertar o sal. Aqui a batata, ela tá sem nada. Então eu vou temperar ela com um pouco de sal e azeite. Vou provar um pouquinho. Tá ótimo. Vamos colocar uma camada de batata baroa no fundo do ramecã. Agora aqui a gente vai rechear com a costela desfiada. Peguei bastante do molhinho que tava dentro da panela pra ela ficar bem molhadinha. Agora eu vou finalizar o nosso escondidinho com um pouquinho de coentro. E agora é o momento de esconder o nosso segredo. E pra finalizar, com aquele fatality bonito, mussarela para gratinar o nosso escondidinho. A medida da mussarela é aquela medida que abraça o pote. Sabe? Que é essa que eu tô usando. Um punhadinho de salsa que vai deixar tudo isso ainda mais belo e colorido. Cinco minutinhos de forno. Nosso escondidinho tá pronto. E esse segredo você vai guardar com você. E só dá pra quem se inscrever aqui embaixo e continuar acompanhando a gente, viu? Escondidinho pronto. Eu vou só finalizar com um pouquinho de salsinha. Agora é provar, cair de boca. Olha isso! Vocês estão prestes a entrar numa outra dimensão. Um passo além da imaginação e da teoria da conspiração. Recolhi evidências de que o escondidinho é uma receita mantida em sigilo pelos Illuminati na Área 51. Elvis Presley, um fã declarado do Prato, teria acessado essa receita e, por isso, teve que forjar sua própria morte para escapar da terrível seita, recebendo asilo na Rússia, que estava interessada no segredo. Lá, teria conhecido Eduardo Snowden, que ajudou a localizar uma cópia escondida nas Torres Gêmeas. Mais uma vez, a sociedade secreta agiu para proteger essa preciosidade e derrubaram os prédios. Observem só. Se dermos um zoom de 400 mil vezes nessa foto, veremos algo chocante. A grande razão de tanto mistério envolvendo essa receita. Escondido no escondidinho está o menino do Acre. O irmão de Tinator O irmão de T Brett O irmão de T 만들어 O Flávio do momento I'm trying to free the mind She's on the straight and narrow I'm guessing all the time Transcrição e Legendas Pedro Negri